Oi gente, tudo bem? Estamos começando o nosso dia Hoje é terça-feira E... A gente tá comendo umas torradinhas Eu estou comendo a minha torradinha E minha mãe tá comendo a dela Ela ama a torrada Ela fica tão concentrada quando ela tá comendo Tipo, ela tá comendo e fica... Eu não aguento Eu sempre corto Eu tiro as beiradas da torrada Pra dar pra ela A beirada fica mais durinha, né? E aí eu dou só a parte de dentro Que fica mais molinha Dessa vez eu coloquei um pouquinho de manteiga Normalmente eu dou só a torrada Mas aí eu já coloquei um pouquinho de manteiga Pra ver se ela ia gostar E ela tá gostando Agora é assim nessa casa A gente não tem mais silêncio É batendo as coisas Gritando igual doida Você não grita? Não é verdade que você grita? Cadê? Me dá um gritinho agora Dá um gritinho Pra as pessoas não acharem que eu tô inventando Tá vendo? Era disso que eu tava falando É, vai cair Pega, pega Pega Quase caiu Mas você é muito fofa Vamos ver se eu aguento Essa pessoinha Que tá começando a engatirar Ei, Melanie Melanie O que você tá olhando, amor? Ai, ai, ai É um chapinho Andando pela casa agora É um chapinho Ela chega em todo canto Não Ela quer pegar a roda do carrinho Isso é sujo Olha isso Olha isso Não, senhora Não, senhora Isso aí é sujo Você vai querer colocar na boca Acabou a minha paz Nessa casa Acabou Eu comprei um chiqueirinho pra ela Porque Gente, isso aqui não serve pra mais nada Né? Porque Ela não fica parada aqui Melanie Não tem nada na TV Olha pra mim O que eu tô falando com você É, eu tô falando com você Ô, chapinho Antes você era um hamster Porque você só tinha dois dentinhos Agora você é um chapinho Porque você fica Se 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 Arrastando pela casa Igual um chapinho Melanie Olha a caixa Eu tenho que devolver aquilo ali Que eu comprei do tamanho errado Gente Pra cama Aí eu tenho que devolver aquele ali também Tem que devolver aquele ali também E tem outra caixa ali embaixo Ei, Melanie O que você tanto olha pra sua televisão? Oi, chapinho Não quer nem saber de mim Você não quer nem saber da mami? Ei, Joy Você não pode vir no tapete, não Não, não Tapete, não A Melanie vai te pegar, Joy Melanie Não come o rabo da sua irmã É puro pelo, é, cara Não Não pode Olha ela Foi embora Aí Foi embora Dois segundos Dois segundos Que eu saio Você Já tá pegando o sapato do seu pai Não Não, não, não Isso é sujo Ai, 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 ai Quando é que chega, será, né? Esse xiqueirinho que eu comprei Me diga Você vai derrubar tudo em cima de você Se você fizer isso, amor Não é uma boa ideia Melanie Não pode, meu amor Não pode Não Não é pra vocês Adianta falar? Vocês acham que adianta falar? Não Não, ela quer mesmo Ela quer mesmo Essa cai Não 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 Tá Acabou a minha paz O que você vai fazer agora? Começar a abrir os armários da cozinha e tirar tudo de dentro? É? O chiqueirinho que eu comprei é muito grande Tipo, vai ocupar todo o espaço da sala Mas aí você vai ter muito espaço pra brincar E não vai fugir E não vai se machucar Né, Fox? Não é isso, Fox? Fox tem um osso maior que a cabeça dele Sua mãe não tem muita noção de tamanho, né, Fox? Quando compra os seus brinquedos Ai, alguém aí usa chiqueirinho? Eu tenho medo do chiqueirinho atrasar o desenvolvimento dela Por isso que eu não tinha comprado até então Só comprei agora E eu comprei porque eu vi que realmente não tem jeito, gente Como é que eu vou deixar ela andando pela casa? Muitas coisas perigosas pela casa E eu tenho que fazer as coisas, né? Então não dá pra eu ficar o tempo inteiro atrás dela Não, isso é brincadeira do seu irmão Mas eu não O Fox tá muito louco, cara E aí eu comprei No Amazon Eu vou mostrar pra vocês quando chegar Você tá querendo pegar a câmera? Hum? Você tá vendo que a mamãe tá tentando conversar aqui com o pessoal? Nem aí Você só quer comer a câmera Não é mesmo? Ai, gente O que eu vou fazer com você, Melanie? Eu preciso fazer umas coisas no computador agora Ô, Fox Não dá pra ela, não Porque isso é sujo e ela vai querer colocar na boca Minha nova tática Pra trocar a fralda dessa garota Porque ela não fica mais parada Ela fica virando de um lado pro outro Ai, eu dou isso daqui Ela ama isso daqui Isso é de limpar a nariz Mas eu nunca usei Ai, eu deixo aqui pra ela ficar brincando Porque olha só Ai, os dentinhos Dá pra ver os dentinhos Deixa eu mostrar os dentinhos Olha essa boca Olha essa boca Abre essa boca Câmera Câmera, coopera com a gente, câmera Abre essa boca Quatro dentinhos, olha Mas é muito lindo Minha nossa Minha nossa Toma Lindo demais Acabei de lembrar Que eu comprei um brinquedo pra ela Sabe aquele João Bobo Que fica balançando Eu comprei um ursinho pu pra você Ah, achou a etiqueta Uma coisa que você mais ama na vida Além do Mickey Aqui, ó É essa caixinha A gente vai abrir Você vai me ajudar a abrir? Essa caixinha Queira A mamãe não tá conseguindo abrir Olha Abriu aqui, amor Uau Olha o que tem aqui dentro O Mela aqui É um pu Ele é muito grande Ele é muito grande Ele é muito grande, amor Tem bolinhas dentro dele Uau Vamos encher? Vamos encher? Você vai me ajudar a encher? Consegui Consegui Agora falta encher a parte de baixo? O que que é isso? Eu não sei o que que é isso O que é isso aqui? Pra que que serve isso aqui? Pra nada? Fill the base with water And close Ah, a gente tem que colocar água aqui Então, peraí Deixa a mamãe colocar água Consegui Consegui Uau Tem bolinha lá dentro Três bolinhas Uma azul Uma verde E uma vermelha Vamos colocar ele no chão Pra você brincar Você não gostou dele não? Olha só Doin 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 Vai lá, Fox Brincar com o Pooh Doin 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 O cara tá meio O cara tá meio O cara tá meio Sem latir Sem latir Isso é gostoso, meu amor Nossa Que divertido Que divertido Pode assim, ó Su Uau Você tava apoiada nele Su 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 A cara deu Su Gostou? Pega ele, Melanie Põe ele mais perto de você Dá um abraço nele Dá um abaixo Hey, Fox Você não gosta do ventinho, não Você não gosta Fox Me dá isso aqui Me dá isso Tem um chapinho aqui Chapinho Tem um chapinho Ela tá tentando pegar o brinquedo do Fox Melanie, quando foi que você aprendeu a se mover assim? Quando foi? Foi de um dia pro outro Tchau Ela consegue virar É, mas assim É o próximo passo, né? Tinha alguém aqui falando de uma mãe? Tinha? Tinha? Vamos de novo Tá na hora da sua sonheca Mamãe Ah, eu escutei mamãe Eu escutei mamãe Eu tive que colocar esse protetor de berço aqui Porque ela tava enfiando a perninha no buraquinho do berço, não foi? Aí mamãe colocou isso aqui, que você fica arrancando Né? Mamãe colocou pra você parar de enfiar a perninha Tem dias que eu coloco ela no berço Aí ela fica brincando um pouquinho E dorme Tem dias que ela tá mais carente Que ela quer um pouquinho de atenção Que eu faça ela dormir Eu tentei fazer ela dormir Mas ela não tá querendo ficar no colo Eu pego ela no colo e fico Tentando fugir Então eu vou deixar ela ir um pouquinho Vamos lá Te amo, meu amor Vou deixar ela ir um pouquinho Vamos ver se ela dorme Tem que fazer umas modificações aqui Num projeto que eu tô fazendo Esse projeto é no Brasil, inclusive E... Tava só esperando ela me dar um tempinho, né? Aí eu pego O... A camerazinha fica aqui assistindo ela Ai, gente, eu nem acredito Entrei no site do Ikea aqui Como eu estou fazendo nos últimos dois meses Pra comprar Tentar comprar a cômoda e a mesa do escritório Finalmente eu consegui Eu consegui pra delivery Então eles cobram 50 dólares de delivery Mas tudo bem Eu pago Porque eu já não aguento mais esperar, sabe? E aí eu vou aproveitar e comprar umas outras coisas que eu preciso Tipo, a cortina Tudo pro escritório Que a gente tá terminando de montar Então eu vou aproveitar Porque aí eu pago um frete só, né? Ai, tô tão feliz que eu consegui Vocês não tem noção, gente? Todos os dias eu entro no site do Ikea Pelo menos de 5 a 10 vezes por dia Tentando finalizar essa compra E agora finalmente eu vou conseguir Gente, eu tô muito frustrada Quando eu fui finalizar a compra eu já não tinha mais disponível Não sei mais o que fazer Amanhã eu vou tentar de novo, né? Fazer o quê? A única opção que eu tenho Foi o tempo que eu finalizar a compra, gente Foi o quê? 5 minutos Até eu colocar os dados aqui Endereço e tal Eu já não tinha mais Bateram na porta agora Eu jurava que era o chiqueirinho Que eu comprei pra ela Não, gente Não era Era o negócio da cama Que eu comprei, ó Chegou A cabeceira Do tamanho certo dessa vez Eu comprei essa no Home Depot Eu comprei Se não me engano Ontem foi segunda-feira, né? Eu acho que eu comprei ontem, gente Ou foi sábado Talvez Talvez foi sábado Eu sei que domingo não foi Mas ou foi sábado Ou foi ontem, segundo Aí chegou muito rápido A previsória chegar só na semana que vem Mas eles já acabaram de entregar Então eu vou abrir E eu tô louca pra colocar Eu vou esperar o Steve terminar A ligação que ele tá numa reunião E aí eu vou colocar na cama Eu tô louca pra ver como que vai ficar Vou ter que largar esse computador aqui Por enquanto E vou abrir isso daqui Que eu estou ansiosa pra ver Eu quero ver se eu vou gostar da cor Porque o outro que eu tinha comparado Era verde E aí não tinha o verde mais Pra comprar do tamanho que eu precisava Então eu tive que comprar em outra loja Mas esse parece também muito bonito Pelo site Então vamos Vamos ver E isso aqui vocês vão ver No vídeo da reforma do escritório Que sairia muito mais rápido Se eu tivesse conseguido terminar A bendita da minha compra No Ikea Mas agora Sabe-se lá quanto que eu vou conseguir Amanhã eu vou tentar de novo Mas Não sei se vai rolar E só vou mostrar pra vocês O jeito que tá Quando ficar pronto Porque eu não vou mostrar pela metade Acabei de sair do banho Eu fiquei horas e horas e horas No computador Fazendo as coisas que eu tinha pra fazer Mas antes de terminar o vlog Eu queria mostrar pra vocês O projeto que eu tô fazendo agora Porque eu sei que tem muita gente Que gosta Dessa coisa de Projeto de arquitetura De decoração De reforma Então eu vou Peraí Vou pegar o computador E vou mostrar pra vocês Bom, então esse aqui é o programa Que eu uso Chama Revit E ele é da Autodesk Que é a mesma empresa Que faz o AutoCAD Só que ele é 3D, né Então eu consigo Criar tudo aqui Que eu preciso Os armários e tal Em 3D Tá faltando a pia aqui Só tem a cuba Mas ainda não é o projeto final Mas aqui, tá vendo, ó É que eu tô sem o mouse Que agora vai ser difícil De mostrar Mas, ok, tá Aqui é uma outra vista Eu tô fazendo a cozinha E esse projeto é no Brasil O outro que eu tava fazendo Era na Flórida E esse é no Brasil Aí aqui não dá pra ver direito Mas tem a escada E tal É que na câmera Fica muito mais escuro Do que realmente é E aqui É a minha área de trabalho Ó, tá vendo Então aqui dá pra ver melhor Na verdade Sem o mouse Não dá pra ver nada A gente precisa do mouse Pra poder mexer Mas Dá pra vocês terem Uma noção melhor Tá vendo Essa parede toda Aqui debaixo da escada É armário Tem a geladeira É uma cozinha pequenininha Essa aqui E eles têm outra cozinha No andar de cima Então aqui é só pra uso diário mesmo E pra visita Eles vão usar A cozinha de cima E aí Eu venho aqui no site Porque eu faço a renderização Na nuvem Então aqui ó Já é renderizado Tá vendo Então essa é a vista Pra essa parede aqui Aqui eu tenho uma outra Vamos ver se vai abrir Pronto Aqui eu tenho uma outra vista Daquela parede que tava mostrando Pra escada Então a escada tá aqui Ela sobe pra cá Aí aqui dá pra ver a geladeira Os armários Isso aqui Esse negócio em branco É uma pecinha da geladeira Aí aqui Tem a bancada A pia E aqui tem uma outra bancadinha Que vocês vão conseguir ver Nessa vista aqui Tá vendo Então tem essa bancadinha aqui Aqui a escada Essa pedra Não vai ser desse jeito É porque eles falaram O nome da pedra E aí eu peguei na internet Mas ela não vai ser nesse tom Ela vai ser uma pedra preta E aqui ó A paginação do piso Que eles querem esse piso hexagonal E eles querem um desenho Mesclando com o laminado aqui Aí eu fiz o desenhozinho E eu tô aqui né Na luta Tentando terminar a minha compra do Ikea E eu simplesmente Não consigo Fazer o que? Paciência Ai gente Só fica aparecendo essa mensagem Só fica aparecendo essa mensagem E aí ó O delivery Que tinha aqui disponível Já não tem mais Ai Não precisa dizer o que né Mas é isso gente Vou terminar o vlog por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem ver As outras partes dos projetos Me deixem aqui nos comentários Que eu vou mostrando pra vocês Ok? E é isso gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Ah inclusive Eu acho que eu tenho que comentar Sobre o assunto né Tô recebendo bastante Mensagem No Instagram Perguntando como que tá a situação Aqui em Utah Em relação aos protestos Pela morte do George Floyd Aqui em Utah A gente também teve protestos Violentos Em Salt Lake Mas aparentemente Tá Agora tá Sob controle Sabe Salt Lake Fica uns 40 minutos Daqui de casa Então a gente tá bem afastado De Salt Lake A gente não teve nenhum problema Por aqui Mas final de semana Sábado Domingo E segunda Teve um lockdown Então ninguém podia sair de casa Lá em Salt Lake De sábado à noite Até segunda de manhã Eu sou super a favor Do manifesto Eu sou super a favor Do protesto Eu acho que é uma causa Justíssima E Eu apoio Essa causa Eu acho que É uma coisa assim Tão Tão certa Na minha cabeça Que tipo Todo mundo é igual Que eu acho até uma Redundância Falar que todos somos iguais Porque Óbvio que todos somos iguais Mas aparentemente Nem todo mundo pensa assim Tem muita gente Ainda que tem preconceito Com cor de pele Com religião Com sexo Com É Culturas E Isso acaba Afetando a vida De muita gente Sabe E aqui nos Estados Unidos Tem um problema Muito grande Em relação a isso Muitos pretos Aqui Eles Morrem Sem Sem motivo algum Sabe Inclusive Eu tava assistindo Eu assisto Grey's Anatomy E a gente tava assistindo Um episódio De um menino Que tava sem a chave de casa Um menino Preto E aí ele tava sem a chave de casa E aí ele pulou a janela E um policial viu E atirou nele E o menino morreu Ele pulou a janela Da própria casa Pra entrar na Eles estavam tentando Entrar na casa dele E o policial achou Que ele tava tentando É Invadir a casa Atirou E o menino morreu Óbvio É ficção Mas isso acontece muito Isso acontece Com muita frequência Aqui nos Estados Unidos No Brasil também Então eu acho que É um assunto Que tem que ser falado É Infelizmente Ainda é um assunto Que Muitas pessoas Ainda tem Esse preconceito Né Infelizmente Porque eu nem Eu nem entendo O que passa na cabeça De pessoa Que acha que É Ela é superior A outra pessoa Por causa Do Da cor da pele Como Como assim Que diferença faz Que diferença faz A cor da pele Da pessoa Sabe Então Eu acho muito Válido Esses protestos Mas eu sou a favor Do protesto pacífico Eu não sou a favor Do protesto Em que as pessoas Colocam fogo Em carros Coloca fogo Em lojas Coloca fogo Em pequenos Negócios Tipo Lojinhas Tem pessoas Que dependem Daquilo ali pra viver Sabe Tem famílias Que dependem Daquilo ali pra viver E que estão sendo Prejudicados Sem Às vezes Nunca ter feito Nada Sabe Enfim Às vezes Aquele lugar ali Era inclusive De uma pessoa Preta Uma pessoa Negra E eles Nem sabem Só colocam fogo Entendeu Então eu não sou a favor Do vandalismo Eu não sou a favor Da violência Eu acho que As coisas Podem ser resolvidas Sim De uma forma pacífica Essa é a minha opinião Eu sei que muita gente Não concorda com a minha opinião E tudo bem Eu tô aqui pra expor a minha opinião E eu tô aqui Pra escutar também A voz de vocês Pra isso que a gente tem os comentários E eu leio os comentários Então É isso Eu só queria desejar Assim Pra todo mundo Que vocês fiquem seguros Seja no meio de uma pandemia E ainda tem vários protestos acontecendo Eles estão invadindo Chegaram agora A invadir casas Estão invadindo supermercados E assaltando Roubando Tem muita gente Se aproveitando Da situação Pra poder fazer isso Porque eu tenho certeza Que Que o cara que morreu Ele não Ele não ia gostar Da situação Tipo De tá usando O nome dele Pra poder É Invadir os lugares E roubar coisas Eu tenho certeza Certeza que ele Não seria a favor disso E eu acho um desrespeito A ele As pessoas usarem O nome dele Pra saírem Por aí Roubando coisas E batendo em pessoas E vandalizando É isso Essa é a minha opinião E é muito triste Tudo isso Muito, muito triste Tanto o que aconteceu com ele Quanto o que acontece Com várias outras pessoas E Que Que as vezes são Injustiçadas Que são presas Sem terem cometido crime nenhum É muito, muito revoltante Mas eu acho que essa Não é a forma certa Da gente lutar Pelos nossos direitos E É isso Estamos bem aqui Estamos seguros Na nossa cidade Não teve manifesto Só em Salt Lake mesmo E parece que em Provo Também teve Mas A situação tá controlada Aqui em Utah Infelizmente Não tá controlada Em outros estados Minnesota Que foi onde Aconteceu Em Nova York Na Califórnia Na Flórida Em Boston A situação tá feia No Texas também A situação tá complicada Mas é isso, gente Um beijo pra todo mundo Ficamos por aqui E até o próximo vídeo